Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Pessoal, vou mostrar para vocês a minha coleção de óculos e relógios. Olha, essa é a minha coleção de óculos escuros. Eu tenho oito óculos escuros. Esses são os meus óculos escuros, cada um tem a sua caixinha, tá? Ó, tem esse aqui, que eu gosto de usar com máscara, tá? Que agora nós estamos usando as máscaras, né? Então, eu gosto de usar as máscaras. Ó, tem as capinhas. Eu vou mostrar para vocês os óculos escuros e a minha coleção de óculos de grau também, porque, gente, eu nunca vi uma pessoa perder tanto óculos de grau como eu. Então, eu tenho uma coleção, que é onde eu vou, eu largo um óculos, viu? Aí, eu tenho uma coleção de óculos. E é que se eu perco um, quando eu chego em casa, eu tenho outro. Então, eu vou mostrando, tô mostrando para vocês os meus óculos escuros, tá? Então, eu tenho este, né, que eu guardo nessa caixinha, ó, eu gosto de guardar esse aqui, eu gosto de guardar nessa caixinha. Ó, tem o este, tem o este, este, este aqui. Eu gosto de guardar nessa caixinha, ó. Esse eu guardo aqui. Tenho este, este, este. São oito óculos escuros. Pois tem. Quando eu saio, eu não gosto muito de carregar as caixinhas para não dar volume, então, eu tenho para cada óculos, ó, eu tenho esses, tá? Essas embalagens. Ó. Ó. Elas são menores, né? São mais fáceis de carregar na bolsa. Esse branquinho aqui, ó, que eu, como eu falei para vocês, como nós estamos usando muita máscara, né? Então, eu gosto de usar ele com as máscaras. Então, ele eu guardo nessa caixinha branca. Ó. Então, esses são os meus óculos escuros. De todos esses daqui, esse é o que eu mais gosto de usar. Bom, saindo dos óculos escuros, vamos para a minha coleção de óculos de grau. Eu tenho este aqui, tenho este aqui, tenho este aqui, este aqui, e o que eu tô usando, né? Eu tenho seis óculos de grau. E o que eu tô usando, porque sem óculos eu não enxergo de perto. E todos eles eu guardo nessa capinha, tá, gente? Ó. Então, são seis óculos de grau, tá? Aqui tem cinco, ó. E o que eu estou usando. Ó. São seis óculos de grau. Oito óculos escuros. Esses são, essas são a minha coleção de óculos. E possuo quatro relógios. Esses são os meus relógios, tá, gente? O que eu mais gosto são esses dois aqui. É o Champion, porém, são iguais, só a correinha, que são diferentes. Gente, eu amo esses relógios. Eles são a prova d'água, tá? Eu gosto muito deles. Esse aqui, deixa eu ver a marca, gente. Ah, esse aqui é o... Deixa eu ver. Chegar pertinho, porque eu enxergo só de perto, tá, gente? Também é o Champion, tá? Ó, esse é Champion, esse é Champion, esse é Champion. Esse daqui... É o... Ó, é Champion também, tá, tá? A marca Champion, tá? Eu amo a marca Champion. Os quatro relógios são a marca Champion, tá? Então, esta é a minha coleção de relógio. Não troco essa marca por nenhuma outra marca. Já tive outras marcas, mas eu não gosto. É a única marca que durou pra mim, são essas. Tá? Então, é essa aqui da correinha prateada. Essa correinha é de couro, ó. Porém, essa correinha é diferente dessa. Essa aqui é douradinha. Então, essa é a minha coleção de relógios Champion. Esta é a minha coleção de óculos de grau. Lembrando que eu só uso óculos pra leitura, tá, gente? Só pra perto. De longe, eu enxergo uma maravilha, graças a Deus. Eu uso essa capinha pra guardar o óculos. Essa é a minha ótica. Eu só faço óculos nela. Essa é a minha coleção de óculos escuro. E esse óculos eu uso com as minhas máscaras. Quando eu saio pra rua, eu coloco as minhas máscaras e uso com ele. Espero que vocês gostem. Curitem bastante. Deixo o like de vocês. Um beijo no coração de todos vocês da Vilminha. Fiquem com Deus. Um abraço pra todos da Vilminha. Beijo no coração de todos. Uma linda tarde de sábado. E um ótimo domingo em família. Fiquem com Deus.